Fala, galera! Vitor Kiesa, Drop Nomads na área. E no vídeo de hoje, vou falar sobre um assunto muito pedido por vocês, os melhores apps para vocês terem aí na sua loja Shopify. Então, preste bem atenção, porque, cara, vou indicar aplicativos que podem aumentar seu faturamento, converter boleto, aumentar seu tempo de processamento de pedidos e outros que vão deixar sua loja muito mais bonita e com gatilhos mentais aí de credibilidade e escassez. Então, presta muito bem atenção e aplica tudo, que eu tenho certeza que vai te dar muito mais resultado, beleza? Então, é isso, galera. Antes de começar o vídeo, se inscreve aí no canal, deixe seu comentário, metralhe o like e vamos para o vídeo. Beleza, galera. Vou mostrar os aplicativos que eu considero aí essencial para vocês. E, primeiro de tudo, cara, você não precisa ter aí milhões de aplicativos, só os essenciais já está bom. E, claro, alguns deles são pagos, então você pode estar aí pensando se você quer rabotar ou não. Vou dar algumas opções aqui de aplicativos para iniciantes. Você pode escolher aí se você quer usar na sua loja ou não. E, para começar, vou mostrar aqui para vocês a App Store da Shopify. Tem, cara, uma série de aplicativos aí para estar botando na página de vocês, beleza? E, cara, eu não recomendo que você tenha muitos, muitos, só os básicos, tá? Por quê? Porque se você tiver muitos aplicativos na sua loja, você pode deixar ela lenta, beleza? Então, vou começar por esse daqui, que é um clássico, tá? Esse daqui, ele é de graça e eu considero ele extremamente importante. Ele é um aplicativo que você consegue pegar reviews, né, avaliações do AliExpress e exportar para a sua loja. Então, ali na página do produto, tá? Vai ficar uma série de avaliações dos clientes, beleza? E ele é um app, tipo, muito bom e é gratuito. Recomendo que você tenha aí na sua loja. Tem o concorrente dele, que é o Lux. Ele tem algumas funcionalidades a mais, porém, ele não é gratuito, beleza? 10 dólares por mês, 14 dias de demo aí, de graça por 14 dias e depois vira 10 dólares ao mês. Eu, sinceramente, não vejo muita diferença entre eles, então eu prefiro usar o AliReviews, que é gratuito. Esse aplicativo aqui, ele é opcional, tá? Ele não é algo que eu diria que é obrigatório. Ele é um aplicativo que, basicamente, ele mostra o valor, tá? O preço do produto, só que em parcelas, algo muito básico, tá? E ele vai te custar aí 5 dólares ao mês. Eu, particularmente, gosto de usar, tá? Eu pago por ele, mas aí você pode ver se tá dentro do teu orçamento, se faz sentido pra você usar ele, beleza? Outros aplicativos aqui, tem Free Shipping Bar. Ele é gratuito também e eu gosto dele. Eu acho que ele fica bonito na loja. Ele é essa barra aqui, que fica travada. Quando você mexe pra baixo, ele continua preso, tá? O Clávio, também, que ele é um de email marketing, tá? No início ele é gratuito, se eu não me engano, até mil emails cadastrados aí, gratuito. E você consegue configurar nele, também, emails pra recuperar aí carrinho abandonado. E isso faz uma grande diferença, tá? No seu lucro no final do mês. Recuperar os carrinhos, também se comunicar com seus clientes e guardar os emails aí que você tá pegando, tá? Email é dinheiro, tá bom, galera? Então, é um ativo aí que a gente tá pegando pra nossa empresa. E o Clávio ajuda muito a gente nessa tarefa. Seguindo aqui nos apps, tem esse daqui, tá? Ele também se chama PageFly. E você não vai precisar dele no início, mas depois, quando você quiser fazer Landing Pages, eu recomendo esse app aqui. Ele custa 15 dólares ao mês e você tem alguns dias aí de trial, tá? De demo. Outro app que eu gosto muito é esse daqui, Stick Cart. Tá? E o que ele faz, ele, ó, quando você tá aqui, você vai pra baixo, ela fica aqui, ó, tá vendo? Essa aba de adicionar carrinho. Isso é muito bom porque, claro, no celular, às vezes, o cliente tá lá embaixo. Ao invés dele precisar voltar tudo, ele só clica aqui e já executa a ação aí que a gente deseja, tá? Então, fica aí esse pulo do gato desse app. Tem também o WhatsApp 2.0. E no começo, tem muita gente aí que tá com pouca grana e prefere não usar. Ele custa 15 dólares por mês. Porém, esse app, ele é importantíssimo e ele facilita muito a sua vida na hora de cobrar boletos, na hora de recuperar carrinhos abandonados. Então, eu recomendo muito ele, tá? Ele não tem na loja de aplicativos da Shopify, mas se você for no Google e digitar WhatsApp 2.0, Shopify, consegue aqui facilmente. Deixa eu apertar experimentos e você consegue aí acesso a esse aplicativo, tá? Ele tem 15 dias grátis e depois 15 dólares por mês, ok? Esse outro aplicativo aqui, eu também recomendo muito ele, tá? Eu acho ele muito bom, sobretudo no início, porque você quer ter um termômetro aí do que seus clientes estão achando sobre o seu produto. Você também quer melhorar a sua copy, tá? E, como eu sempre digo, o cliente, ele te diz a dor dele. Então, você botando um canal de comunicação com o seu cliente, ele vai falar a dor dele através do chat. E você pode pegar a dor dele e utilizar aí pra melhorar a sua copy, pra melhorar o seu serviço, tá? Feedback é sempre bem-vindo. E, enfim, cada feedback que você estiver recebendo aí, você pode aproveitar e melhorar a sua loja. Então, eu considero ele muito importante e ele é gratuito. Então, não tem porquê não usar. Outro aplicativo é o Deezers ou o Berlo, tá? E ele serve pra fazer essa automatização entre o AliExpress e a sua loja, tá? E os pedidos. Então, ele torna aí muito mais fácil a gente efetuar ordens no AliExpress. E é pra isso que a gente usa ele. Beleza, galera? Galera, e eu não curto muito usar, tá? Mas se você gosta daqueles countdown, sabe? Aquele reloginho que fica baixando o tempo, você pode baixar esse aplicativo aqui, tá? Ele é pago e eles estão dois dias de graça. Você pode usar ele. Ele é bom. Tem vários apps, tá? Vocês podem estar usando isso aí. Esse aplicativo, o que ele faz? Vocês já devem ter entrado em sites e visto isso, mas ele fica... As vendas ficam saindo aqui, como tipo... Ah, alguém comprou blá blá. Alguém não sei aonde comprou isso. Só que eu acho que ele fica muito feio. Acho que ele fica muito feio no celular. E a maioria dos acessos nossos, eles vêm via celular. Então, eu não recomendo. Ele fica assim, ó. Eu acho muito feio isso. E eu acho meio falso. Então, eu não curto, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem estar aí botando na loja de vocês. E, claro, existem outros aplicativos aí que vocês podem estar testando. Isso daí que eu falei, ah, eu não gosto. Mas, óbvio, a gente só realmente tem certeza das coisas. Quando a gente testa duas opções, você vê que a que a gente não gosta é pior, tá? No caso, eu tive feedbacks ruins dos meus clientes quanto a isso. E também, em termos de resultado, foi mais ou menos a mesma coisa. Mas, enfim, eu preferi não utilizar, tá? Tem esse app aqui, tá? Esse app é muito bom. E ele pode aumentar bastante aí as suas vendas, tá? Porque ele é um app de upsell. Então, com esse app aqui, quando o cliente... Olha, eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar bem claro. Porque ele oferece mais ofertas pro cliente, tá? Quando você clica aqui, ele vai te oferecer outras coisas, entendeu? Então, você pode... Por exemplo, o cara tá comprando um boné, tá? Desse time aqui, Dodgers. E ele te oferece outras coisas que ele sabe que o cara que quer comprar esse boné vai gostar também. Como, por exemplo, esse cachecol e essa camisa. Então, o cara pode vir e adicionar essa camisa também ao carrinho. Ah, gostei da camisa. Ah, gostei do cachecol. Quero comprar junto com o boné. E, claro, gente. A maioria das pessoas talvez não vai se interessar por isso. Mas, os que se interessarem é dinheiro a mais no nosso bolso. A gente tá gastando dinheiro pra esse cliente vir até a nossa loja. E, claro, quando ele vem, a gente tem que extrair aí o máximo dele, tá? Pra, consequentemente, conseguir aumentar o nosso lucro. Aí, o cara já adiciona os itens ao carrinho e já vai direto pro checkout. Então, ele já vai pro checkout com três itens, entendeu? Aconteceu muito comigo. Eu tinha um produto vencedor que ele custava R$45, tá? Um ticket bem baixo. Só que, às vezes, o cliente entrava pra comprar esse produto. E eu tinha esse aplicativo. E o cara adicionava várias coisas. Então, ao invés dele comprar algo de R$40, no caso, se eu ganhar aqui R$15, ele comprava, tipo, R$200, R$150, entendeu? Meu retorno sobre o meu investimento em anúncio aumenta muito, entendeu? Quando eu faço esse tipo de venda casada, tá? Por exemplo, aqui nesse caso, imagina uma pessoa se sentiu atraída pra esse produto vencedor de R$15 e ela acabou comprando aí R$62. Mas o que acontece? Cada cinco pessoas, se uma comprar mais alguma coisa, já aumenta muito o nosso lucro, tá? Então, é isso, galera. Fica aí esses apps, tá? Pra vocês. Só que, claro, isso daqui é mais importante quando você tiver um produto vencedor já, entendeu? Porque o produto vencedor vai ser o chamariz pra sua loja e pra você aumentar seu ticket médio, você vai usar isso, tá? E com o aplicativo de upsell você consegue aí, de boa, aumentar em, tipo, 20% aí teu faturamento, tá? Faz uma grande diferença. Então, esses R$750 por mês vale a pena sim pagar, mas, claro, se você já tem um produto vencedor, ok? Ou um produto lucrativo, beleza? Então, é isso, galera. Fica aí a dica dos aplicativos e valeu. E aí, galera. Curtiram o vídeo? Vocês já usam esses apps ou o que vocês acharam deles? Acharam mais do mesmo? Tem algum pulo do gato incrível que eu te dei? Com certeza, eu sei que tem. Muitos desses apps a maioria das pessoas não conhecem. Então, fica aí minha dica pra vocês, minha contribuição pro mercado de dropshipping, tá? Se você quiser saber mais informação sobre o meu curso, minha mentoria, tá? Vem aqui embaixo, vai nos links que tem todas as informações para você, beleza? Tamo junto, galera. É nóis.